Veja agora informações sobre o Festival Internacional de Folclore com a repórter Carolina Stout. O Festival Internacional de Folclore acontece de 15 a 31 de julho em Nova Petrópolis. Aqui comigo estão a rainha e as princesas da corte do evento e elas vão nos trazer mais detalhes sobre o festival. Então, Franciele, quais são as novidades para este ano? Então, este ano vamos ter uma programação muito grande com diversas atrações, em especial os nossos desfiles de integração, onde os grupos de danças de Nova Petrópolis, juntamente com suas localidades, demonstram as suas características. Também vamos ter a presença das ex-cortes, que já foram do folclore alemão de Nova Petrópolis. Um momento para elas voltarem às nossas tradições. E também teremos, juntamente com este, uma feira de artesanato, onde artesãos de Nova Petrópolis e de outras etnias vão expor seus produtos para comercialização. E, Bárbara, tem grupos de várias regiões do Brasil, inclusive de outros países, né? Exatamente. Este ano teremos cinco grupos internacionais, um grupo da Polônia, que é a grande expectativa para o nosso evento. Também teremos um grupo do Peru e três grupos da Argentina. E do nosso Brasil, aqui, teremos uma novidade, então, este ano, que é o grupo da Amazonas, que participa pela primeira vez do evento. Também teremos dois grupos de Minas Gerais, três grupos de São Paulo, Paraná e também Bahia. E, claro, diversos grupos aqui do nosso estado. E, Aline, eu queria que tu falasse um pouquinho mais, assim, das atividades. Vão ocorrer várias oficinas, né? Durante o festival. Exatamente. O nosso evento, ele não gira apenas no palco principal. E, sim, nós temos diversas atrações por fora, né? Que seriam as panelas da diversidade e as mãos da diversidade. É uma maneira de interagir, trazendo o público mais perto, né? Sendo aberto ao público, então. As panelas da diversidade seria uma maneira dos grupos que vêm de fora trazerem e apresentarem seus costumes, né? Através da gastronomia. E também temos as mãos da diversidade, que é o artesanato, né? Outra maneira de mostrar ao público e também interagir entre os grupos, apresentando seus costumes. E também, a outra coisa muito bonita que nós temos na cidade são as noites culturais, né? Essas noites culturais têm como intuito levar, então, ao público mais do interior os grupos, né? Apresentando um grupo internacional, um grupo nacional e até mesmo da localidade. Muitas vezes a gente não consegue aproximar esse interior ao centro da cidade. É uma maneira também de descentralizar, não manter apenas a apresentação, um festival em si, apenas no centro da cidade. E, sim, também elevar ao interior, né? Fazendo a cidade inteira respirar o folclore. E onde acontecem essas atividades? Isso seria nas localidades do interior da cidade, no caso. Digamos, nos distritos, nos bairros, né? Mais afastado da cidade. Então, fica o convite para você conferir o Festival Internacional de Folclore, que acontece em Nova Petrópolis, a partir do dia 15 de julho. Eu sou Carolina Stout, para a TV Fevale. Obrigada. Obrigada.